Para nós é simples, por exemplo, você deve estar sentada assistindo este vídeo, você tem luminosidade ao redor, tem a luminosidade da tela, tem sons diferentes, tem estímulos diferentes fora o contato da televisão, desculpe, o contato com o computador. Então quantas coisas, mas você tem um comportamento para poder discriminar todas essas alterações que existem no meio ambiente. Mas a nossa criança autista, ela não consegue fazer essa discriminação e consequentemente afeta o comportamento dela e com isso ela mantém alguns comportamentos que os pais falam, mas espera aí, mas ele anda na ponta dos pés, mas ele tem uma sensibilidade a luzes, ele tem um fascínio por luzes, então os pais relatam sempre isso. E o que eu posso falar? O que nós podemos fazer? Analisando o relato, todos esses de vocês pais, nós podemos analisar esses comportamentos alterados da pessoa autista e nós chamamos isso, como eu já disse, de alterações do processamento sensorial. A criança não consegue, a criança autista não consegue descrever, apaga essa luz, tá? Diminua esse som, essa roupa me incomoda, essa comida tem um cheiro muito forte, ela não consegue discriminar, verbalizar, dizer o que está acontecendo com ela, ela não consegue interpretar o mundo. Essa interpretação do mundo significa, ela não consegue discriminar, ela não consegue dizer, peraí, este som alto demais é o que está me incomodando, este barulho que você está roncando do meu lado é o que está me incomodando. Ela não consegue fazer esses ajustes, isso nós chamamos de, ela não consegue interpretar este mundo sensorial. Então o mundo é feito de, do que? O mundo é feito de sons, que é a parte auditiva, a parte visual, a interpretação do mundo visual, a interpretação do mundo olfativo, a interpretação do mundo gustativo e a interpretação deste universo tátil. Com isso, nós precisamos auxiliar a nossa criança autista. Mas nós temos um filho com grandes alterações sensoriais e com isso, com isso, ela também tem uma grande dificuldade no seu sistema vestibular, que é a dificuldade de equilíbrio, tá? E também tem alterações no seu sistema proprioceptivo, que vem a ser a consciência corporal. Então tudo isso precisa estar funcionando de uma forma harmônica. E a nossa criança tem essas alterações. Por isso que ela tem grandes dificuldades nas suas interações, na sua forma de se comunicar, e ela mantém um comportamento alterado. Tchau! Tchau! Tchau!